Piona? Ah não... Melhor pra fora que pra dentro é o meu lema. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá tudo bem. Vai dar certo. Hã? Quê? Ah! Ah! Bora! Ei, ei! Não, 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 não. Ah! 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 Ah não! Pera aí! O que que você? Ah! 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 Burro! Burro! Acorda! Papá! Jack, você está legal? Eu não posso acreditar que eu vou ser pai.